Fala aí meus guris, meus guris, estamos agora para ensinar a baixar o Minecraft 1.18 A primeira gente tem que baixar a pré-história hackeada pelo YouTube Sim galera, aqui é meu canal, o vídeo que eu postei agora, uma recente Isso aqui galera, é parceria com o meu, é lucashdplay Então se vocês vão lá, se escrevam lá Vem aqui galera, aqui ele ensinando como baixar Vem aqui, na descrição Aqui ó, tem um app, esse tem Aqui galera, esperar carregar um pouquinho E aperta aqui galera, ok Já está baixando Olha, é rápido Aqui galera Agora o aplicativo vai se instalar, enquanto ele instalar eu vou dar uma pausa aqui Vocês vêm aqui galera, ó Aqui pré-história e pró-pró Pré-história e pró Galera, desculpa aí meu, porque eu estou um pouquinho louco Essa é besteira Galera, quando eu estou instalar aqui eu vou dar uma pausa, tá bom? Pronto galera, demorou muito Muito mais, aqui só, só para de quem abrir E galera, antes de mim colocar aqui o jogo para baixar Vocês que são novos aqui no canal, se inscrevam Deixe seu like, comente se você gostou Se quer mais vídeo E sem enrolação, vamos para os... Aperta aqui galera, jogos Aqui eu vou mostrar o Minecraft Aperta aqui se está lá Aperta aqui nele Aqui Você escolhe a versão que quer Aqui Todas as versões galera Aqui ó Como ele é top E essa versão galera, é original Aqui eu vou escolher onde Comode Ok galera Viu? Já está baixando E Galera, é só isso Se você gostou, se você gostou 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 Se inscreve no meu canal E Falou E fui